Aham, ei 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 Olha só que engraçado você me olhando Só que infelizmente você não tá argumentando Eu sei que aqui é o Mark Sack E dá ruim pra caralho e não segura bem o mic Você tem que aprender Tem que ensinar pra você absorver Infelizmente mano, eu tenho argumento E pra te bater hoje é só passatempo É só passatempo É tipo um M pra P Eu vou te matar e vou te bater É o argumento que eu embolei Vai tá suave porque agora eu fiquei nervoso Ficou nervoso, demorou Ficou nervoso, ficou nervoso Na internet ele é bandidão Mas ele tava na frente dos outros Então presta atenção Bagulho é muito louco na improvisação É desse jeito mano agora no versado Ele ficou nervoso, você sabe que eu mantenho meu legado Sabe que você tá atrasado Ele ficou nervoso, então segura que o pai tá bravo Ficou nervoso, ficou nervoso Ficou nervoso Infelizmente você não tá se inovendo Segundo a foto e de novo você tá tremendo Ae Eu não tô entendendo Você não tá entendendo Eu já vou rimando Não passou na OB e você já tá julgando Olha pra você ver como eu pego o microfone Tá falando mas não conhecia nem meu nome Ele tem olho verde, só que ele é pato Você vai morrer tão rápido quanto o zoito em fato Então presta atenção Tá muito puto hein volta pra Globo Faustão Vai julgar o cara nesse caminho Vocês é muito fraco, aqui eu tô com a dança sozinho Você sabe nem meu parça que você não se adianta E é tipo BK que nós tem a visão ampla Vem geral vem Oh, 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 oh E, e, e Yo, 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 yo Ah, teu demorou sabe que eu faço minha função Uma rima boa sempre vem com construção Sabe nem meu mano ou se arruma um problema Então tipo Tijonca, hoje eu sou pedreiro da cena Sabe nem meu mano é quatro versos eu dou conta Sabe que minha vitória pode pôr na conta E não sabe mano aqui não é uma improvisação Você é muito fraco, você vai falar é no chão Eu sou na guerra meu irmão, eu sou guerreiro Só que vou te falar que o meu papo é verdadeiro Cê quer falar de quê? Cê quer falar de quê? Mano, cê nem sabe atacar Como é que eu vou te responder? Vou te responder e eu vou falar pra vocês Agora a batalha é sub-16 Olha pro CB porque aqui eu puto fico É só de Capitão, é a fábrica de pico Ele falou de Joga, desse do tamanho Primeira vez que eu vejo o VK branco Aê, é porque você fica apasmo Infelizmente mano, eu te sarsalho Demorou, você não tem essência Não é questão de aparência É questão de inteligência Então, cria atitude no mic Porque cê sabe mano, agora é contra strike Ele tá todo exaltado Cê tá rimando gritando Você é inofensível Mano, cala a boca que o bagulho aqui é louco Cê quer falar de sordo? Mas cê tá contando, é ponto sordo O bagulho não é louco, o bagulho é consciente Só que quando cê é louco, meu irmão, você não entende Olha pra cê ver que a rima é construída Hoje nessa tarde o Kai acaba com a sua vida Aqui é só pra quem vem do gueto É experiência, não questão de aparência Então, você tem que ter o respeito Rap tem cor, o rap é dos pretos Fechou, que fechou Passa o mic pra cá Vamos votar Quem vota na minha direita em Eli Ribeiro e Pablo Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em JK e Caio Mão pra cima e barulho Ok, um voto, JK e Caio E os girados em 3, 2, 1 Eli Ribeiro Brrr 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 I'm so 아동ando Te esravaram voeriamente Tem cinco round aí Juro Vigo Ep Cê tem um beat aí? Tão solta esse beat aí Ei, ei, aí, um salve pra Pedro é o ponto que é minha quebrada E um salve também pra batalha da quebrada Uou, 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 uou Aham, aham Ei, 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 ei Você tá de cara fechada Na improvisada É porque sinceramente a verdade dói Eu sou preta favelada Eu vim pisando a cara De branco arrogante O cara é de playboy Aê Não adianta gesticular Você tá vendo que eu vou te intimidar Sabe por que, meu mano? Mantenha o respeito Lá no seu podômino Não tem rap do gueto Não tem rap do gueto Mas essa é a essência Nós é branco Então entenda, a gente é a diferença Ô, sua otária Se você não tá mudando Não adianta a luta Que você falar nessa batalha Mas é preto, irmão Preto, irmão A diferença Bom Ruizão Presta atenção Presta atenção Não adianta ser branco Não tem improvisação Ah, improvisação Meu parceiro nesse momento Só que, mano O que varia por dedo Branco não tem Feito no rap Você é moleque Porque agora eu ouvi Pra ser tipo um fraco Vaz ou moleque Você tem feito Esse é o pior Só que quando eu nasci Preto me falaram Que eu tinha que ser Dez vezes melhor É por isso que eu tô aqui Te esgolajando É por isso que eu tô aqui Tô a dente te matando Mas você não entendeu Porque você não tem postura Irmã, ninguém tá atacando Nossa, na mesma luta Você entendeu A gente não te julga A gente feita E abraça a cultura Ei, ei, ei Você salgaça a cultura Mas não sabe como é Viver caçado Então cala sua boca Arrubado Que nós anda na rua E eles olham de olho torto Você com o olho gado Não basta de um garoto Mano, cala a boca O rap é compromisso Primeiramente Ninguém tinha falado disso Então por isso Que eu não me rindo Você vem puxar o vitimismo Só pra rancar grito Cala o que que é vitimismo Cala, cala, cala Vamos votar Vamos votar Vamos votar Vamos votar Vamos votar Quem vota na minha direita Em Pablo e Eli Ribeiro Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda Em JK e Caio Mão pra cima e barulho Pablo e Eli Ribeiro Um voto Jurados em 3, 2, 1 Pablo e Eli Ribeiro Estão na final Tchau 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 Tchau